É nóis, boa noite, boa noite, é o seguinte, estamos aqui na improvisação total, certo mano, o capacete aqui tá meio torto, vamos arrumar aqui o bagulho, certo, que é o seguinte, essa aqui é a improvisação que eu uso pra filmar pra vocês, certo, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu acho que tem muito moto filmador começando e às vezes tá meio quebrado de grana, e não é todo mundo que tem um dinheiro pra comprar uma GoPro, certo mano, que GoPro é um dinheiro, tá ligado, fechar o capacete aqui que tá, pode atrapalhar a câmera, então, como eu tô meio quebrado de grana, não tá dando pra comprar uma GoPro logo em seguida pra filmar pra vocês, então eu tô, desenrolei aqui um barato com meu celular, certo, meu aparelho, que é um Galaxy Note, não é o 2, é o primeiro, certo, e aqui ó, é o fone de ouvido de outro Samsung, não é o dele, serve qualquer um, certo, pra fazer o microfone pra vocês, ainda tô fazendo um esquema ainda do microfone dentro do capacete pra não pegar vento e a voz ficar, a melhor, pegar o melhor áudio pra vocês, entendeu, pra vocês poder compreender nós, tá ligado, então, é, vou mostrar pra vocês aqui, certo, então, aqui é uma capa, é uma capa de couro, aquelas, tipo de carteira, certo, que vende de couro, tipo, carteira pra Galaxy Note, certo, e aqui é um cinto de couro mesmo, pra prender aqui debaixo do sovaco, certo, mano, aqui debaixo do sovaco mesmo, pra poder a imagem ficar melhor pra vocês, eu tô vendo se fica melhor mais pra cima, tá, eu tô desenrolando as imagens pra vocês ainda, tô fazendo algum videozinho, pá, me desculpem aí pelo áudio e tal, porque, ó, olha a gambiarra do bagulho, mas, por favor, aí, cês me perdoem, que logo menos, eu vou tá desenrolando a GoPro, ó, por enquanto, cês vão assistindo meus videozinhos assim, rapaziada, certo, molecada, etc, tudo junto, se não for, nós toma, então, eu vou mostrar pra vocês aqui o microfone e o meu esquema, os fones de ouvido, eu não sei, eu não vou arrancar, porque eu não sei se interfere no fone e tal, então, eu fiz o esquema, coloquei por dentro aqui, certo, do capacete, o microfone, eu encaixei ele aqui, certo, tá aqui branquinho, ó, encaixado aqui, mas eu não sei se vai ficar aqui ainda, porque os capacetes que eu tenho, é, um é assim, ó, tá ligado, escamoteava, então não dá pra pôr o microfone aqui, entendeu, escamoteava, tá vendo, ó, então não dá pra pôr aqui, escamoteava o que fala, ah, sei lá, cês entendem, caralho, então, aí não dá pra pôr aqui, mano, que certo é cê furar um buraquinho aqui, pôr o microfone coladinho aqui dentro e pá e fechar aqui para sempre, pra não entrar o vento, para não entrar era vento, entenderam, certo, então, não dá pra pôr o microfone aqui, quando eu tava filmando com ele esses diazinhos, eu coloquei o microfone aqui, caralho, a câmera tá aqui, tio, eu coloquei a câmera aqui no canto, ficou muito abafado a minha voz, então por isso que eu passei pra esse capacete, agora vamos ver, só que ele tá muito folgado, tá vendo, ó, a cabeça tá parada, ó, se eu cair com esse capacete, tio, tá vendo, então eu vou ter que levar ele pra encher de novo, que já folgou, tá folgado demais, certo, por enquanto eu tô fazendo os videozinhos com anelzinha, com esse capacete aqui, pra ver se fica melhor pra cês aí, né, nós estamos se apresentando, tá chovendo esses dias, não tá dando pra nós andar de motão, mas por enquanto vai ser assim, rapaziada, eu tô começando, me desculpem alguma coisa, certo, se inscreve no canal aí, que nós é louco mesmo, e é nós que tá no bagulho, certo, se alguém precisar alguma fita, alguma instrução de como fazer uma gambiarra dessa com outro aparelho celular, nós inventa, certo, mas essa daí foi a gambiarrazinha que eu consegui, né, degrafamar aí, ó, não cai o celular, o barato fica preso pra porra, não vai cair, e filma bem pra caralho esse celular, mano, o barato HD fica a pampa os vídeos, né, até que não fica tão ruim, pô, eu gostei pra caralho, certo, e por enquanto esse capacetinho aí nós vamos ficar usando ele uns tempinhos, né, até nós comprar outro, certo, amanhã tem videozinho pra vocês com a XJ, certo, com a Branca de Neve, amanhã eu vou levar ela pra fazer rastreadora e amanhã tem videozinho com ela, certo, é nós, tamo junto, obrigado, obrigado a todo mundo aí, graças a Deus vamos seguir forte no canal aí, certo, não tem nada pra nós fazer, vamos fazer videozinho pra vocês verem aí, certo, no trampo, no dia a dia, tamo junto, obrigado a todo mundo, quem puder me ajudar aí, Deus vai dar em dobro, e tamo junto, é, dá um like no video aí, sei lá, comenta, faz o que cê quiser, meu irmão, é nós que tá, oposição sempre vai ter, né, tio, relaxa, ah!